Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CMD do município de Simão Dias. O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal. E a partir de agora é muito simples, é só você vir em tipo de certidão contribuente, aqui na base cpf barra cnpj, você informa o cnpj que você quer estar utilizando. Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona. E agora é simples pessoal, é só você clicar em emitir, aguarde um pouco, você será direcionado para essa página aqui. Aqui vão ter algumas informações e mais abaixo de tudo vai ter imprimir. Você clica e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso. Esse daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Simão Dias. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado.